A partir de agora esse baile fica pequeno O verão está chegado, pra praia desce geral A novinha tá dançando, deixando de fio dental Olha que mina gostosa, que mulher maravilhosa Imagina ela fazendo um quadradinho no teu pau Imagina ela fazendo um quadradinho no teu pau Olha que mina gostosa, que mulher maravilhosa Imagina ela fazendo um quadradinho no teu pau Imagina ela fazendo um quadradinho no teu pau E aí DJ Renan, tu tá mais rica que o próprio vírus Pegue esse peito, não importa, cê tá frio de raça A partir de agora esse baile fica pequeno Vai descendo, vai descendo, vai descendo Prepara, prepara, prepara oi neném Senta na pica devagar, senta na pica do ponte também O verão está chegando pra praia desse geral A novinha tá dançando, deixando de fio dental Olha que mina gostosa, que mulher maravilhosa Imagina ela fazendo um quadradinho no teu pau Imagina ela fazendo um quadradinho no teu pau Olha que mina gostosa, que mulher maravilhosa Imagina ela fazendo um quadradinho no teu pau Imagina ela fazendo um quadradinho no teu pau E aí DJ Renan, tu tá mais rica que o próprio vírus?